E aí galera, dando início a mais um vídeo, bom dia Bom dia, é isso aí mano velho Mano velho reconferindo as cintas, as catracas, dando uma reapertada Eu batendo os pneus, aí vai reapertar o da minha lá também Né filhinho querido? Já tomamos um café bem bagual Agora lavar as mãos, lavar meu óculos E vamos seguir Nós passamos a pouco Lucas do Rio Verde Tá bom? Aqui no Mato Grosso Esse postinho aqui bem bacana Essa hora bem tranquilo né, de ficar parado aqui, tomar um café Essas horas eu acho o lugar fácil né Aí Aí Tá povo? Completar o serviço aqui Nós queremos parar pra arrumar o PX do Yuri Não deu pra arrumar até agora hein, nós achamos mais lugar Ali em Campo Grande Campo Grande não né, Cuiabá Aquele rapaz que nós paramos aquele dia Ele não pôde fazer Aí nós vamos lá, ver se ele consegue fazer hoje, se ele vai estar lá É pra ser só o PTT né, PTT é aquele que aperta pra falar ali Vai dar certo O Yuri só me escuta Não pode falar comigo mais Assim não me incomoda Não me xinga Não briga comigo Esses filhos rebeldes né Coisa séria Ah se todos os filhos fossem que nem os meus hein Ah se todos fossem Nossa Senhora Obrigado meu Deus Obrigado Só tenho a agradecer a Deus Pelos filhos que eu tenho Pela família que eu tenho Pelo meu trabalho Pelos meus amigos Deus sempre do meu lado me ajudando Fazendo o melhor Por mim Sempre Cara, sempre Então é botar o joelho no chão E agradecer Baixar a cabeça Pensamento lá em cima Seja onde for Eu sei que ele existe E ele tá sempre pronto Sempre, sempre, sempre Pra me escutar E sempre me ajudando Ele é o meu Deus O nosso Deus Aquele que faz a diferença Nas nossas vidas E aí galera Enrolou a coisa aqui Deixa eu baixar aqui O chiado aqui O squash É isso? Estamos no canal 22 né Aí o Yuri tá me escutando lá Mas não tá Não tá falando nada né O PTT que eu falei ó Ó Eu iria desligar Não consegui mostrar pra vocês Mas eu não vou desligar o motor aqui na fila Isso é o PTT ó Que a gente usa pra falar Yuri Tá me ouvindo aí? Dá um sinal de luz aí Acho que ele desligou lá Vamos ver Ô filho, tá me ouvindo aí? Dá só um farol alto aí Aí Vira lá Tá bom Tô comendo uma rapadurinha galera Aventando a fila parada Comprei uma super paçoca né Olha só Tamanho Enorme Tá povo Já faz 5 minutos Nós estamos na fila né Que em 5 minutos ele desliga Ele deu o sinal pra desligar ali Eu não consegui mostrar Eu dei só uma cutucadinha no acelerador Ninguém falou nada no rádio Também eu não tô no 5 né Olha que legal Nós paramos na placa Carregador de automóvel Falando automóvel Movido a energia elétrica né A bateria Aí nós estamos bem de frente A base Da Roda do Oeste A concessionária da rodovia né Lava até pra ir no banheiro Coisa e tal né Se essa fila demorar mais um pouco Aí lá tem um policial lá Não sei o que o policial tá fazendo ali Vai lá de preto lá Caminhando lá Calça bege Outro motorista batendo os pneus Aquele policial tá ali Nós chegamos Sei lá se tá com a viatura parada No meio da tranqueira também Tá Beleza Aguardar Enquanto isso vou cortar mais uma lasquinha Da minha rapadura Ou paçoca de amendoim Conforme preferirem Aí Espetáculo Hã? Quem vai? Ô bambã Já fiz sujeira já Não Vou te contar né Ô que contar né Que loucura Mas tá bom Hum Ah galera Tá aí ó Por isso que a polícia tá ali Tá lá a viatura lá Trancando ó Liberou espaço Tudo Tá vindo uma carga especial né Uma carga Super Como é que chama Yuri? Carga indivisível Indivisível né É larga Ocupa as duas pistas Talvez Uma boa parte das duas Então o pessoal aqui da Atendimento ao usuário Que me falou Não E a fila se perde Por aí a fora Meu Deus Ah paramos bem Vou desligar o holandês Não precisa mais ir lá Desligou sozinho Obrigado Ele me escuta Ele sabe Eu e ele Nós temos uma conversa legal Um papo cabeça Nós temos um papo Um papo Um papo Como é que é? Sai do sol Sai do sol Nós temos um papo legal Eu e ele Recarrega as energias ali Mano Aí galera Os caras caem fora Desse barranco aí Errou a pista Cai fora Tá feito Já era Tchau e benção Vai deitar no mato Quantos acontece isso? Quantos? Aqui a tensão triplicada Triplicada Olha lá a viatura Olha lá os botas Olha lá Cadê? Vou dar um zoom Olha lá A carga de visita Você vai ter que entrar Naquele posto Eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouquinho Tá? Bele beleza Pessoal A peça entrou no posto Ali ó Aquele caminhão ali Aquele vorvo Da Gislom Olha a largura da peça Passa um metro e meio Pra cada lado da carreta Loucura Loucura Total Postinho Bambu Aí Bambu É não Tem que fazer De trecho em trecho Tem que ir fechando Vai libera Deixa o trânsito fluir Daqui a pouco mais Sei lá Daqui uma hora Vem Escolta mais um pouco E aí vai indo Tá galera Vai por aqui né Validade Vamos ver se vocês conseguem Sentir a gabine balançando Quando passa Olha Olha Vamos ver aquele outro ali Acho que ele vem mais embalado É granelheiro É caçambão Vai ter mais deslocamento de ar Olha Olha Tão vendo? Eu tô bem firmezinho Segurando a câmera Olha esse É macio Esse tal de DAF Né cara Nossa senhora Que conforto Eu vou dizer pra vocês Eu andei ali no Meteor E esse aqui É bem É muito mais macio Isso aqui é suspensão da gabine A mola A mola Mas é tão bem calibrada As molas Que dá gosto Dá gosto né galera Dá gosto Calor Quanto graus ali 35 graus 35 graus Horário de Brasília Não é horário do Mato Grosso não Tá Horário do Mato Grosso aqui É 5 para as 11 10h55 Tá E aí galera Só do almoço Comendo Um churrasquinho aqui Na grande Cuiabá Na região de Cuiabá Trabalho Zé Grande Pouco Marajó Graças a Deus Fizou uma rodagem boa Tranquila até aqui Bem engarrafada Ali o trânsito Bem trancado Agora vou encher a barriga Que é Passando das 2 horas da tarde Já né mano Tá Tá com fome Ah é que o mano Mandou consertar o PX dele O rapaz tá consertando Lá o PTT pra ele Valeu galera PX Agora tá bombando Galera tinha rompido Mostra Levanta ali Tira a perna ali Quero mostrar Tinha rompido o cabo Ali dentro Daquela conexão ali O tiozinho consertou E o cabo era muito curto Aquilo que era na mão do Yuri Era preso num furinho lá Aí espichava demais Quebrou E quebrou o cabo Aí nós desmontamos Aqui o painel ali Tiramos ele pra fora Agora sim Minha super Caixa de ferramentas Fez a diferença Agora aí Aí Ah e outra coisa O que que eu tava com a chave 13 Na mão O banco dele Tava sem ar Não tinha pressão de ar Aí vai daqui Vai de lá Tinha sido botado O forro O forro aqui Não sabia A travessaria Eu disse em Yuri Quer ver que essa chapa Sai daí Bota pra frente Quer ver que essa chapa Tá apertando Essa mangueira Aqui Foi só soltar Os parafusos Que prende A cintura ali E já levantou O banco Já voltou a funcionar Ficou chique Bacana Ficou top Então lá Só espero chegar No meu caminhão Pra arrancar Você é agoniado O meu tá lá do outro lado Tá galera Olha o poeirão Olha a poaca Aqui no pote do Marajó Marajó 3 Se eu não me engano A minha super caixa De ferramenta Tudo que eu preciso Tá aqui Eu não preciso mais Do que isso E a minha bolsinha Que a minha barriga Ainda não tá bem boa Eu não posso viver Longe dela Porque se tiver que correr Pro banheiro Banheiro é ali Mas até ir lá No meu caminhão E buscar meus acessórios Que é o papel higiênico Né e tal Aí a coisa ia ser feia Deus me livre Agora já tô Acho que já tô melhorzinho Depois desse almoço Aí firmou Firmou Eu acho que agora vai Galera Vou mostrar pra vocês Alguns postos Da Política Rodoviária Federal Aqui Esse aqui Era a BR-364 Né Saindo De Puiabá Sentido Rondonópolis Campo Grande Enfim Olha o tamanho aqui Olha o telhado Deles ali Essa base É furiosa A estrutura Bacana Depois vamos mostrar O outro lado De Rondonópolis Pra vocês Ó Cabeça Cabeça De Rondonópolis Viu só Viu só Grande estrutura Né Pode estar chovendo Pode estar calor Fica na sombra Fora do sol Bem na manha E tem mais um pátiozinho Pra botar os piões Descansar Quando estiver fora Dos horários de trabalho Deus me livre Beleza Vamos arrochar Passou a polícia Vamos dar marcha No holandês Vamos levantar A velocidade Que é 80 por hora Pra nós Não adianta Não adianta Queria acelerar demais Senão A multa pega A caneta pega Olha a plaquinha BR 364 Km 387 Estado do Mato Grosso Olha a velocidade máxima Auto e moto 100 Caminhões e ônibus 80 É pouco né Numa pista dessa Que beleza hein Que beleza 80 por hora É pouco né 80 por hora Pra um Um veículo Que nem o nosso Numa pista dessa né Podia ser 90 Vai ficar bem bacana né Em dia Viagem Seguro também Como é que tem Várias e várias pistas Por aí afora Que é 90 Quantas e quantas Estradas são 90 por hora E agora Vai saber Aqui galera Nas proximidades De São Vicente Depois que sobe A serra de São Vicente Tido Rondonópolis né Nesse posto Da polícia Rodoviária federal Aqui Estão atacando Bastante caminhões Com força Cheio de policial Trabalhando Esse rodo aí Que está aí À esquerda O policial Estava embaixo Da carreta Olhando ali Que coisa né Polícia trabalhando Bastante Mas é esse o plano Não adianta A polícia Trabalhando Nos traz segurança Olha os policiais Olha os policiais aí Olha só Olha o pátio Que tem aqui Enorme Enorme mesmo Até eu acho Que aquele pátio Da próxima Polícia Rodoviária Que ela não passar Acho que é maior Que esse ainda Pressão hein Aquele outro voo Que está naquele tanque O policial Está lá Embrenhado Na volta dele Vamos lá Vamos embora Mais um pouquinho Das estradas Do Brasil Estamos aí Então galera Chegando no outro posto Da Polícia Rodoviária Federal Em Rondonópolis Olha como é grande Isso aí Olha como é grande Estão trabalhando Com força também Estão envolvidos Num caminhão À direita Dois caminhões Eles tem um ônibus Com dois andares Está abandonada Com o para-choque Dianteiro quebrado Vindo a ida Está aí Jogado as traças Estão trabalhando Botaram um caminhão Lá na balança Naquele tanque Estão olhando As notas desse aí Os documentos Na balança O que achar Os pessoal Vem com excesso De peso Está enrolado Já Deus me livre Está bom Vocês viram Que pátio grande A DAF A nova DAF Vai ser aqui do lado Bem na frente Da polícia Bem na frente Dessa polícia Vai ser a nova Concessionária DAF Bem a nossa esquerda Show né Chique Bacanizado Para quem anda na 101 Ali em Araquari Santa Catarina Sabe o Onde é que é o Sinuelo O restaurante O Poço Sinuelo Olha aí Olha aí O reflexo não dá para ler direito A placa É o Sinuelo É o mesmo Sinuelo Lá de Araquari E tem outro lá Chegando em Cuiabá Quem vai daqui Para Cuiabá A direita Tá galerinha Beleza Joia Estão aí no Rondonópolis Vou chegar no Posto Urção Fazer o abastecimento Tomar banho Jantar E descansar o corpinho Graças ao bom Deus aí Esse trecho foi percorrido Com bastante calma Bastante paciência Deu tudo certo Tá Um abraço do Bambu A todos Obrigado por curtir Compartilhar Se inscrever no nosso canal Que a paz e o amor De nosso Deus Todo-Poderoso Se faça presente As bênçãos de Deus Sobre todos nós As nossas famílias E eu Juntamente com o Bianchi De Transportes O Yuri Cabeça de Alfa Romeo E o poderoso holandês voador Sigo buscando Legos e Legos de estrada Num horizonte sem fim Rodonópolis E aí mesmo Famosa Rodonópolis 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 Obrigado.